Esse novo sistema de aula. Eu sou Bruno, Bruno Souza, licenciado em Física pelo IFTO. Isso aqui é parte do trabalho da disciplina de Física Contemporânea, Tópicos de Física Contemporânea, ministrado pelo professor Adhemar. E a ideia é apresentar um artigo da série que ele passou para a gente. Que é exatamente esse aqui. O meu foi as experiências de Stern-Gellach. São dois físicos e eles fizeram um experimento a respeito de conhecer como se comportava o átomo na presença de um campo magnético. Ok? Então vamos lá. Vamos tentar fazer uma síntese desse artigo. E vamos avançar. O experimento era basicamente o seguinte. Eu precisava... Eu precisava, né? Os cientistas Stern-Gellach fizeram o seguinte. Eu preciso projetar um feixe de... Nesse caso foi utilizado a prata, né? Um feixe e uma placa passando por um tubo de campo magnético. E aí o aparato mostra exatamente aqui um imã de dois polos, né? Separado um cunhado e outro uma espécie de canaleta, gerando o campo magnético de norte a sul aqui. E dá para entender rapidamente que esse campo é uniforme. Não uniforme, né? Ou seja, eu tenho uma parte cunhada aqui. Então eu vou ter uma concentração de linhas de campo aqui. E aqui uma dispersão maior. Fica mais claro aqui nesse aparato. Esse aparato é uma placa em homenagem a esse experimento. E aqui a gente consegue ver as linhas de campo e o cunhado com mais clareza. Então, basicamente o experimento era um forninho. Foi utilizado um forno com prata aquecida. E esse vapor de prata ia ser projetado e colimado. Aqui são dois colimadores. E esse feixe ia passar pela canaleta e ia bater em um anteparo. Ora na presença de campo magnético, ora não na presença. Então, foi utilizado prata por quê? Então, a gente pode entender que a prata na sua última camada de valência tem um elétron. Enquanto o hidrogênio, que era o que Boll estava estudando, né? Seus estudos estavam sobre isso aqui. Também tinha um. Então, a prata era considerada um hidrogenoide, né? Por entender que na sua última camada tinha um elétron. Ok? O experimento era esse. E a previsão era. Como comporta na presença de campo magnético esse feixe? E como comporta na ausência do campo magnético? Então, existe uma previsão, né? No campo, ele deve dispersar no sentido do campo, na horizontal. Aqui seria a previsão, né? Eu tinha a previsão, a expectativa era que eu tivesse um feixe assim. Mas, surpreendentemente, ocorreu isso aqui. Então, a ideia era agora entender o que aconteceu. Tá bom. Vamos avançar. E aqui tem os resultados. Que o momento magnético, e aí é a síntese que o artigo traz, é que o momento magnético dos átomos está quantizado. Ou seja, em vez de apresentar valores contínuos, como a previsão clássica, né? Eu projeto um feixe e ele vai me aparecer um borrão lá. Era essa a ideia da física clássica, né? A previsão clássica. Mas não foi isso que aconteceu. E que apareceu exatamente o quantização, né? Um em cima e um embaixo. Dois. Que só há dois valores excretos possíveis para a propriedade que está sendo medida. Esse fenômeno não pode explicar pela física clássica. Lembrar também que o que eles buscavam era como é que se comporta o momento angular, né? Entendia-se que o elétron, tinha a ideia de que o elétron rotacionava, né? Se ele rotaciona, gera um momento magnético. E como é que esse momento magnético se comporta na presença de um campo magnético externo? Então, essa era a ideia. Então, a expectativa era que existisse um borrão, essa previsão clássica aqui. Mas apareceu isso aqui. Ora em cima e ora embaixo. Ou melhor, ao mesmo tempo. O que aconteceu? O que faz com que isso fique dessa forma? E aqui, o interessante, um segundo artigo que eu pesquisei, aqui de Petrocola. Traz exatamente a placa de vidro. E aqui são as. O próprio punho aqui de Gellac. Essa primeira placa é o feixe sem a presença do campo magnético. Se a gente retornar aqui, fica fácil entender que, na ausência do campo magnético, o feixe de prata passa diretamente e bate na placa. Seria a situação 4 aqui, né? Marcada na seta 4. Na presença do campo magnético, ele divergiu. Ficou hora em cima, hora embaixo. Óbvio que aqui o desenho é esquemático. Mas quando a gente volta pra cá e mostra a placa original que os cientistas fotografaram aqui, é a presença, sem a presença do campo magnético, e aqui com a presença do campo magnético. Perceba que o feixe se dividiu hora em cima e hora embaixo. E aqui traz mais ou menos, tá em inglês aqui, mas tem também a tradução aqui, que o postal que Gellac enviou pra News Bohr, em 22, né? Que mostra a foto onde aparece a prata depositada na placa de vidro após revelação. Para os casos sem campo, é o primeiro, né? E com o campo magnético. E aí, imagino a satisfação de Gellac escrevendo pra Bohr e a satisfação de Bohr recebendo isso. E aí ele diz que anexo a prova experimental da quantização direcional. Nós felicitamos você, Bohr, pela confirmação da sua teoria. Então, um trabalhou no campo teórico, e esses dois experimentaram, físicos experimentais, chegaram a essa conclusão. E aí, como traduzir isso? E aí, outros artigos que eu explorei aqui, isso aqui é, vamos dizer, a síntese de que o elétron apresenta um spin, né? Que em inglês quer dizer giro. Que era isso que ele estava buscando a partir da física clássica, né? Entender como se comportava, primeiro a ideia de que o elétron girava, como se comportava num campo magnético. Então, como seria essa interação entre o magnetismo do elétron com o magnetismo externo, né? No caso lá do aparato, entre o campo formado de norte a sul dos ímãs. E aí, a síntese é que o elétron apresenta spin, apesar do termo ser de rotação, mas na verdade ele quer dizer que ele apresenta dois momentos. Ora o spin para cima, e aí, uma piadinha aqui, né? Ora o spin para cima ou o spin para baixo. Só tem essas duas condições de comportamento. Ou a resultante é para cima ou para baixo. E aí, a gente lembra, isso nos faz lembrar do ensino médio, que a gente aprendia isso de forma até mnemônica, né? SPD são os subníveis, o orbital. E aí, a gente lembrava que ora a setinha, aqui só para a gente tentar fazer um aponte, né? Com o ensino médio. Ora a setinha para cima ou ora a setinha era para baixo. Nos subníveis S, P, D e F. E a gente distribuía aquilo e tal, mas não entendia a profundidade que tinha. Isso e como foi, chegou até aí. Talvez a gente não tivesse conhecimento ainda suficiente para chegar ou para entender claramente esse nível de discussão. Mas vamos avançar, que o meu tempo está pouco. Ok. Então, a partir desse experimento, já teve-se a noção de que o elétron tinha dois comportamentos. E aí, se denominou spin, historicamente, mas não tem que ver diretamente com a rotação do elétron, né? Vamos avançar. E aqui eu lembro, outro também, o diagrama de Linus Pauling. E aí, um vídeo a seguir vai contar exatamente quem foi Linus Pauling nessa ideia dos spins, né? E aí, o professor vai, com o videozinho que eu mando anexo, vai colocar esse momento histórico e como, às vezes, uma nova ideia que alguém critica pode ser recebida de uma forma ruim, mas que estava indo na direção certa, né? Então, é sempre bom a gente ter esse cuidado de, mesmo que a ideia seja diferente ou criticada, a pessoa avançar, né? Mas o professor sintetiza isso no vídeo anexo que eu estou mandando. Então, o que a gente estudou lá na distribuição eletrônica dos spins, ora spin para cima, ora para baixo, e ele tem que preencher os subníveis, enfim, fica bem claro isso, né? Aqui a gente consegue... Clareia mais, na verdade. A gente fez isso em neumônico lá no ensino médio, né? As historinhas de spin. Aqui, o professor Martinez, do Instituto de Física da Federal do Rio Grande do Sul, como eu disse, ele vai contar um pouco disso aí, traz um sabor melhor, e dá para a gente sintetizar essa ideia do experimento de Stern-Gauch, mas também da história do spin. Algumas correções a partir desse experimento, do que era, da ideia inicial...